Amém? Quem achou que está ali, quem não achou, diz-me dizer, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 A bonita lhe disse, com esta condição farei a criança conosco, que a todos nós, a noite lhe disse, e assim põe essa conta sobre tudo o Israel. Então os anciãos de Jardim lhe disseram, deixam-nos por sempre que irem, para que venhamos a ser feliz, por todos os seres de Israel, e não houve ninguém que nos livre, então saímos a ti. E vimos que as vezes a gente ar, de Saúl, falaram essas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E esse Saúl vinha no campo, atrás de dois, e disse, Saúl, que tem o povo que chora, e contaram-lhe as palavras dos homens de Jardim. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saúl, ouvindo essas palavras, e atendeu-se em grande maneira a sua linha, e tomou um par de dois, e cortou-lhe os pedaços, e exigiu a todos os seres de Israel, pelas mãos que está a gente dizendo, qualquer que não saia atrás de Saúl, e atrás de Samuel, assim que pararam seus olhos. Então pararam-lhe os pedaços do povo, e saírem como um só homem. Amém? Pode-lhe acertar. Amém, irmãos? Estamos vivendo ali, dias, apanhas, momentos de afronta. E esse povo de Jardim, quando foi afrontado, quando estava diante de uma batalha, ele não amou para o poder de todo o poderoso. Ele amou para os poderes de inimigos. E quando ele viu o inimigo, ele era poderoso sobre eles, e ele chegava e dizia assim, Faça uma aliança conosco, e os dois são inimigos, e o irmão de Jardim, mas o Satanás é chamado da rádio da inimiga legal, e eu sou uma aliança, eu não sei, mas a primeira vez eu quero que você está rando em Rúdia de Rúdia de Rúdia de Rúdia de Rúdia. Quantos cristãos, no dia de hoje, estão fazendo aliança e pacto com o inimigo? Quantos cristãos estão subindo do altar e estão pregando a palavra de amor, como é para ser entregada? Estão assim na mão de cabeça, entregando aquilo que eu quero ver, da ponta do homem, mas não da forma de Deus. E quando o povo de Jardim, ele chega a falar de tudo assim, faz uma aliança conosco, o que nós quiserem ver, eu não estou com ele, eles que parem a minha cabeça, mas o melhor doutor que é, em cada ano, tem o que o Senhor, tem o que o Senhor, tem o que eu quero dizer para vocês, né papai, principalmente os irmãos, que já se ouviram no exército, o que o Senhor, tem a mesmar alguma água até dentro de casca, que o homem do Cristo com é um homem na sua vida. O homem que diz, é um homem aonde você tem de ser na raiva para acertar o teu nome do amor. Sabe qual é o homem que lembra do cristão que o satanás está querendo tirar? É a palavra. Os satanãs eles querem, eles lhe olham, estão a palavra, não querem falar deles, porque a verdade nos lhe olham. Isso é um homem que lhe olham, isso é um homem que lhe olham, isso é um homem que lhe olham. E a moral que lhe olham, que lhe olham, que lhe olham. O homem que lhe olham, que lhe olham, que lhe olham. Assim foi afrontado o povo Israel. E assim os filhos anjos de Deus, os filhos de Deus foram afrontados. E vários milhovos se levantam contra nós. Os filhos anjos de Deus foram afrontados. E os filhos anjos de Deus foram afrontados. A moral da sua verdade. Aí o céu indivíduo se levanta. E ele quer que você, quando você tem a limitação com ele, arraste tudo o meu olho direito. Ele é o homem que vai ser o meu olho. Ele não sabe disso. Que se você levar ele para o homem direito, para o conhecimento da palavra, ele será derrotado. O que você Stop Caval? No score do céu está Wait tv. diria, olha, espere aí. COOP cavaleiro, esperem dia dos filhos, nós vamos Shroud et almas. Sabiam que a minha glória o下一ão. But el que o une надоора de Deus. E esse motivo é abrir todo o nome do que Ele está na provoca. Na provocação do Cristo, nós vamos para nós mesmos da palavra. Lá temos as想as do que foram sobrevesse, e a coleção não existia como ele chegou a espalhar a minha notícia que o homem havia sido aprovado pelo governo de a Rádio Nacional e o homem foi livre e fazia uma nota mas tem o protetimento a minha parte de novo e o homem foi livre que tiraram o seu povo de um homem e eu não quero ver algumas pessoas mas eles até perguntam e até que o porco do homem tem o problema o filho e o tem de estar e o homem e vamos em saúde eles têmerem o deixe mau Eu não sou, eu sou o que tocar um atitude, mas o homem só armado de luz toma um atitude, mas não me importando esta atitude sozinha. Vamos saber como atitude de mortar os dois, de desmaiar os pedaços dos dois, e para a casa de um rabino venha, que é o que ele me leva para o fim, a infelizmente nos seus olhos. Eu não sei que o outro sacado é o meu daquilo. Nós vamos fechar as minhas minhas mãos a fé com o nosso bem-não, meu! Meu Deus! Aleluia! Eu quero ficar feliz um pouquinho mais. No Brasil, eu não sei que o nosso artista é o nosso. Eu não sei que o nosso artista é o nosso artista, mas eu não sei o que nosso artista é o nosso artista. Meu Deus! Claro que o nosso artista é o nosso artista é o nosso artista. Meu Deus. Meu Deus! uma série de relatórios de vocês. Imagine cada um que tem um fogo e um batalhado dentro de outra, eu vou sentar da minha apanhada. E cada um então foi atrás de Samuel e atrás de Samuel. Eu pergunto para vocês esta tarde, quão difícil será sete dias para que eu não pudesse dar a restaura para nós? Irmã, porque Deus é estimulado a vitória para nós, não é que ele mesmo dia. Nós precisamos ser homens nos fortes dias, mas aprendemos que Deus nos fortes dias para a minha vida nos fortes dias. Nós continuamos nos fortes, para que nós chegamos a conclusão da palavra desta tarde. Amém? Eu pergunto para vocês, em todos os filhos de Israel, 300 mil, eu pergunto para 31, eu pergunto os meus filhos de Israel, assim direi aos filhos de Israel. A ver, a que tem o sol, eu pergunto para os filhos de Israel, devemos estar em portais, o sol e vivo a me fazer a minha vida. Mas capa E agora, que há pouco o número de escritos dos Alteus, que é o que você me chama, e você vai me chamar, e você vai me chamar, e você vai me chamar, e eu vou me chamar, e eu vou me chamar a primeira que tem o sol, e eu vou me chamar e me chamar tudo. Deixa a rightilha de salvação de nossos céus. Música que a gente chama os direitos para que a gente chama os direitos para que a gente chama os direitos mas, isso é isso quando Deus nos morra e os jovens de cada do céu, amarece a Deus agora, então então nos faremos sofrer a tudo que parece o prêmio aos nossos alunos e se você vê que ao mesmo dia saúl pelo fogo em três corpores, e ele era o rei do ar para a alça da mulher, pelas velas da mulher, recorriu-vos a Adão, as três que o dia, as que foram, em sucessão que os restantes se espalhavam e não ficavam no pão e no incêndio. O rei não se espalhou a saber o que ele dizia que estavam no brilhamento sobre nós. Daí a cara a ter o rei dos batalheiros. Aí, depois, que sabiam que o rei do ar para a alça da mulher, que o rei do ar, que o rei do ar para a alça da mulher, que o rei do ar para a alça da mulher, e agora vamos salvá-la em ser imasculada e nos teriam derrotados. Aí, a vida em si, encerrou-se a morte. Agora chegou a nossa vez. mas estou bem-vindo a nossa mulher em Jesus. Nós somos Jesus 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 Cristo e Amárado. Mas apenas, nós vamos dizer assim, Onde o rei do meu rei do ar, que você, onde o rei do meu rei do ar, que o rei do meu rei do ar, que o rei do meu rei do ar, que tem o rei do ar. Olha, meu. Unde os que nos dão verão, Dê-lo a Senhor, Que Deus não gostar mais do que o Senhor. Jovem e Deus, que Jesus não gostará do que o Senhor, Que Deus vamos adivar, Que Deus vamos adivinar. Aleluia! Não me importan a fé acalde-nos e vocês vão, E・ví-la por uma mãe e de um Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E só isso mesmo, Deus melhor tudo ale Amém Paramos Pai Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 O Senhor está saindo da batalha, Jesus Cristo está no fundo do Senhor. Aleluia! A gente se fez assim, não tem jeito, não dá marcas, não tem saída, alguns dias aqui eu vou te dar uma batalha, porque eu não tenho mais dinheiro, não tenho dinheiro que eu vou te dar uma batalha, por favor, no amor de Deus! Aleluia! Deus é o meu céu do Cristo inimigo, Deus é maior que o Senhor domão! Quando eu sou fãs vontade de Deus, eu quero dizer para você que eu não entendo que Deus é só! Ele não vai deixar o que é um só. E a terra sobreviver a carne e a terra sobreviver. Diz de novo. Eu, o que é que chegou, e eu disse que eu não tinha sido mais, eu disse que era um artista, porque eu disse que era meu, eu disse que era o que era melhor. Como que estava vivendo em Deus, que era só um só pra mim. O Senhor é contínuo, o Senhor é vencido, que é o Senhor é vencido, que é o homem da paz, muito grande a paz e o homem do mundo ou uma fé, que é o Senhor é vencido, portanto te acho que não é uma amarela. incrível não a diminuição para Nós temos que passar para o nosso poderoso derrota, e o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, Aleluia! Como é que a terra não abaixada, nós somos Deus, aqui está o Deus aqui, aqui está a ser essa comunidade, a nossa chave para o Senhor. Como é que a gente não está gostando que a reina é com Deus, E nós estamos criando da prese, que é que o Jesus nos abençoe. Esse caso era muito bom. Ou seja, o Senhor nos abençoe, Nos abençoe, nos abençoe para o Senhor, e nos abençoe a transformar. E nos abençoe a nossa capacidade, porque a força é o Deus. É nossa luta, é esse nosso sacado, é nosso sonho, é nossa luta, é o nosso ensino, é nosso sonho, é nosso sonho, grande honra, grande honra, direita Senhor! Palabra do Ioná, Palabra do Ioná, Deus te lua e do Ele e do Senhor, Deus te abenacate e de só Deus te dê, Deus te abenacate, louco no Amor a Tangerhástica pelo Senhor e do Senhor, Deus te abenacate, Deus te abenacate, Deus te abenacate, Nós somos pecadores, estamos Eu quero que eu peguei quando um Deus falar este texto para os Esp sentimentos sobre o cruz do M endorsor Eu quero que eu perguntei a C γιαuros Eu quero que eu perguntei a dec fashion Eu quero que eu espero felicitos Porque eu sou meu Deus que escolhe a broadcasting Eu quero que eu perguntei a Deus Eu quero que eu perguntei a C 길 madeira Eu quero que eu perguntei a Deus Eu quero que eu perguntei a Ciarapai A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 Vamos ver nossos levantes. A situação da mesma data. E se puder interpretar aquele novo para nós. Sempre escreveu o nosso Senhor. A gente faz o meu amém. Amém. Alguém sabe? Amém. Então, para nós. Enferrarmos esta tarde para a glória. Os dois nos convidem, tem novamente uma palavra. E os dois nos criaram toda a glória. E a palavra de Deus. E a palavra de Deus. E nós nos pedimos a ver a vida cultural dessa tarde na vida. Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? eu creio que meu pai, por cada um do que ele quer pagar, ele está entendendo, mas, sempre, ativando, as famosas, tivando, as pessoas oficionais, a gente faz a vida dele! Amém.